Fala pessoal, mais uma atualização chegando e com isso a gente traz mais um sneak peek aqui para o canal. Hoje nós vamos trazer gameplay da nova Brawler Colette e mostrar no jogo todas as skins que vão vir nessa atualização. Então galera, antes da gente começar aqui, não esquece aí, já deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos e se inscreve aí no nosso canal se você não for inscrito porque ajuda bastante. E vamos lá para o vídeo. Bora lá, conhecer a Colette. Então aí a Colette, olha lá o diáriozinho dela. Ela está com essa camisa, parece uma camisa de força, né? É, dizem que ela é meio doida mesmo. Que ela tem essa paixão aí pelos Brawlers, né? Essa paixão louca pelos Brawlers, é, olha só. Aí você vê um giro em 360 graus dela, da skin, padrão dela. Ali as estatísticas dela, né? Os pontos de vida, a descrição do que ela faz, o ataque, o super, dando 35% no ataque, 20% no super. Tem um limite ali de 1.400, então se você vai pegar aquele boss lá, ela não vai tirar um terço da energia dele. Ela vai dar um down de 1.400, tem esse limite. Ali o acessório dela, na A, em inglês, né? É, o próximo tiro que ela der, tira 40% da saúde dela própria e não da pessoa. E o poder de estrela, né? Empurra quando ela joga o super. Então aquele empurrão que a gente mostrou no último vídeo é o poder de estrela dela. Quando ela dá um viacolete jogando. Achei muito bonito a tela inicial que passou aí. Olha lá, o novo camisa de treinamento agora é o Star Park. Você viu ali embaixo o logozinho do Star Park. É como se fosse a entrada do parque ali, olha que legal. Olha essas luzes ali, nas laterais. É, tem os postes, né? Lembra muito os parques daqui, tipo de diversão mesmo, a entrada. Então você vê que cada vez que ela atira nos robozinhos, ela dá menos dano. Porque vai tirando mais, mais relato dele, mais pontos de vida. E tem o limite de 1.400, né? Ali ativa o acessório e você vê que tira um valor referente aos pontos de vida dela. Olha, Cláudio, tem até os banquinhos ali. Tem, dá pra sentar ali, é um ticketzinho no chão. Olha, ela perdeu um pouco de energia, usa o acessório. E vê que tira, ó, referente à energia dela lá. Então, demonstração do acessório. Aí. Novamente, aí você vê que tira 40% da energia dela. Olha o super dela, vai e volta. O poder de estrela é esse, que ela empurra no super. Sem o poder de estrela, não vai dar esse empurrão nos brawlers. Você vê, ó, a entrada do parque. Ele é realmente a entradinha do parque, olha só. Tem vários ingressos no chão. Nossa, muito bonito. O nomezinho, Star Park ali, muito legal, a entrada do parque. Não é mais caverna de treinamento, agora é a entrada do parque. Então quer dizer que a entrada do parque é na caverna de treinamento. Se eu quiser ir no parque, eu tenho que ir na caverna de treinamento. Acho que é por aí, né, Cristina? Faz sentido. Quando você começar a jogar, né? Agora a demonstração dela jogando no Pique Gema. A gente deixou o fundo, o som do jogo no fundo, pra vocês escutarem a música nova, escutarem as vozes dela enquanto ela joga. E demonstração dela jogando, né? Gostei muito dessa música do jogo. É bem diferente, é legal. Ela tem uma vibe assim, tem aquele meme da namorada que era com um olhar bem assim, obcecado. Ela passa essa vibe pra gente, com o jeito que ela fala. Ela tá ali, tranquila, lutando com os bots. Ela tá acabando a partida agora. Como a gente já mostrou, né? A lojinha aí. Já mostrou o ambiente inteiro. Ali a animação de vitória dela. Ela é admirada lá com o diário e percebe o que você tá vendo aí. Aí a nova skin dela, olha só, quando você chega no nível 70. Olha o diário, fica até com as asinhas aí. Fica voando, olha só, o moceguinho muito legal. Né? Olha, tem um giro de 360 graus aí, tem as asinhas, o rabinho. Achei legal esse diário voando. Vermelhinha, né? Tem um olhinho e ele, olha, ele fica mexendo o olho. Nossa, que legal, nem tinha percebido. Tem um olhinho, esse chifrinho, ele é quase um ser vivo, né? Aqui é uma demonstração de você tirando os bots. Olha só, ela tá jogando sozinha contra 3 ali, olha. Tem a nova opção, né, de você poder tirar os bots. Então você pode jogar x1, você pode jogar 2 contra 2, você pode jogar 1 contra 3, como tá aí. Uma mudança pequena, assim, relativamente, pra sua pessoa fazer, mas que acho que foi muito relevante. Foi muito legal. É, acho que foi algo que foi bastante pedido, né? Vai possibilitar, sim, muitas coisas no jogo, né? Então aqui, pessoal, ela perde a partida. Vamos ver a animação de derrota dessa skin. Também 1 contra 3, né? Olha lá. Ela perde, olha. Olha. Fica pendurada, olha. Que legal. O diário fica carregando ela, velho. Gostei, muito bonito. Olha o Spike agora, olha, mudando de máscara. Cada vez que ele aparece, ele tá com a máscara diferente. Tara. Coat. Brock. É o Primo, que a gente já tinha visto. Ems, vamos lá. Eu quero ver com a Ems. Eu não sei se tem da Ems, hein? Olha, o Tic. Ah, não. Aí não, hein? Olha, 8-bit. Voltou pro Tic. Então é meio aleatório. É. Cada vez que ele aparece na tela, cada vez que ele aparece de novo na partida, ele vai estar com a máscara diferente. Acho que são alguns Brawlers, né? Que ele... É. Então começou a partida, olha lá. 2 contra 2. Tirou um bote de cada lado. E ele tá com a máscara da Nita. É um urso, eu acho, ali. Então é uma máscara que não apareceu ali naquela tela grande. Eu nem sei se estava naquela mesa. Acho que não. Eu acho que tinha a máscara da Nita ali, sim. Tinha. Eu lembro. Ele não percebeu na hora, mas depois quando assistiu, eu vi. Olha, ele morreu. Então quando ele morre e aparece de novo, vamos ver. Ele vai trocar de máscara. Quer dizer, é aleatório. Pode acontecer dele cair com a mesma, eu acho, né? Mas ele veio com... A do 8-bit agora. 8-bit. Ah, que legal. Cada vez que você expauna de novo... O problema é se a galera ficar querendo morrer, né? Pra mudar de máscara. Morrer pra mudar de máscara. Rende até um vídeo, ó. Quantas máscaras... Eu consegui usar todas as máscaras do Spike na mesma partida. Ó que ousado. Eu fiz até uma tabelinha. Ele fez o gol, vamos ver. Ele deve spawnar com uma máscara diferente também, ó. Agora é a do Colt. Agora é a do Colt, ó. Aí, ó. Legal. Eu gostei dessa skin dinâmica assim, né? Que toda vez muda um pouquinho. Gostei. Só não pode ficar morrendo aí de propósito. Morrendo de propósito, né? Pra mudar de máscara. A ideia de vídeo. Usei todas as máscaras do Spike numa partida. Nossa, os aleatórios iam ficar uma feira, velho. Vamos ver a animação de vitória dele é igual, né? Então, não mudou. Aqui é a skin do Sandy. Olha lá. Ele com o chapeuzinho do Linho. É o Sandy Formiga. Eu descobri o nome em português, Cristina. Segurando o balãozinho. Segurando lá o balãozinho. O algodão doce. Que a gente achava que era o algodão doce, né? Eu acho que é o algodão doce, viu? Eu acho, eu acho. Olha lá. Os saquinhos de areia. O relógio. Sapatinho customizado. E a camisa do Star Park. Vamos ver ali em jogo agora. A gente já viu que ela tem um ataque customizado, né? Vamos analisar de novo de perto aqui. Olha só. É tipo um algodão doce que ele joga mesmo. Eu não sei. Eu diria que eu vou chamar isso de algodão doce, Cristina. Quando eu vi ali o nome embaixo, o Star Park, lembra quando a gente vai passando aqui nas highways, né? Nas pistas que tem o nome ali. É, é. Que tem aqueles nomes de propaganda. Me lembrou bastante. O Super tem uma visão um pouquinho diferente também, ó. Meio azulada, assim. Um pouquinho diferente do Super Padrão. E a entradinha do parque. É muito legal. Dá vontade de entrar ali. O problema é você ter sua mente controlada pelos chapéus, né? Gostei. Eu tenho umas... Ficam as nuvezinhas passando, assim, ó. É muito bonita. Muito bonita. É bonito, é bonito. É bem customizada essa skin. Eu gostei dela. Vai comprar, Cláudia? É possível. Eu compro as skins que eu gosto. Mas só as que eu gosto. Eu vou te levar no shopping. Olha aí, a do El Primo. A do El Primo. O El Primo. El Atômico. Aqui essa é mais uma... Quase que uma recoloração mesmo, né? Não muda muito ele. Tá? Ela tem um chapéuzinho atômico. Só mais uma recoloração diferente mesmo. Por isso que é por pontos estelares, ela. Vê se tem alguma alteração de animação. Olha, ele andando, tem... Sai uma fumacinha, ó. Né? Tem uma... Tem alguma customização nela, já. Por lá, vamos ver se o ataque tem alguma customização também. Esse fogo já é parte do... O El Primo padrão. Ok. Então, a customização é realmente no andar dele, né? Tanto o ataque quanto o Super não tem. E agora a skin Star Pouco, né? Achei muito linda essa skin. Muito legal. Ele tem uma guitarra também em forma de estrela, né? Do Star Park. Tem um paletózinho azul, né? O chapéuzinho... O chapéuzinho do Star Park. Do Star Park. Eu achei o quê? Assim, ela é bonita, mais ou menos bem elaborada. É, eu já até vejo vestido nela. Ali, ó. Um X1 agora. Ela no jogo, ela... O ataque parece que não é customizado, né? É o mesmo ataque padrão do Pouco. O X1 aí contra o Sprout. Será que o Super tem alguma customização? Eu acho que não. Porque se o ataque não tem... Vamos ver se o Super tem. Também essa skin você pega logo no início do passe, né? É, o primeiro nível do passe você ganha essa skin. Só a skin é customizada, mas não o ataque nem o Super. Mesma animação de vitória do Pouco normal mesmo. Que é uma skin bem básica, né? Como o primeiro nível lá, o primeiro patamar. Aí! Nossa, olha que linda. Olha que legal. Ela tem um pau de selfie. Quero ver, galera, aí todo o hashtag. Vou comprar essa skin. Olha lá, a bolsinha do 8-bit, né? Roupinha que lembra a Piper. Ali, é um chaveirinho do Pouco. Nossa, que legal. A gente não tinha reparado. Não tinha visto. Olha, a meinha do Spike. Meinha do Spike. E o spray da torreta da Jessie. Ela é muito legal. Eu gostei muito dessa skin. Essa acho que até eu vou comprar. Olha esse chapéuzinho, né? Chapéuzinho do Tiki. Muito. Eu gostei muito dessa skin. A roupinha da Piper, né? Toda mistura. Eu acho que é a skin mais bonita, assim, do update, hein, Krause? É bem possível, viu? Olha lá, os balõezinhos, né? Customizado o ataque. A gente não viu ela soltando o Super no outro vídeo. Vamos ver. Vai, é um Super. É um Super. Vai, vai. Vai nascer o robô de novo. Eu quero ver o Super. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Olha os balõezinhos agora, olha. Olha lá, amarrada. Um monte de balãozinho. Muito bonita mesmo. Esse ataque customizado, esse super customizado. Olha os balões. Muito legal. E tem uns confetes também, ó, que fica, né? Ela no showdown. Vamos avançar pra frente e ver se ela tem uma pose de Vitória customizada também. Com essa skin. A pose. Ó. Nossa. Ah, muito legal. Bem parecida com aquela que a gente viu na tela dela de abertura mesmo. Muito legal. Ó o Sprout. Ele voa, olha só. Ele é desse ângulo e me lembra aquele Buzz Lightyear do Toy Story. Verdade. O robôzinho do Buzz Lightyear. Olha lá. O ataque é customizado. É customizado. É. O que é isso aí que ele solta? Eu não sei o que é isso que ele solta. Olha. Pessoal, bota aí nos comentários o que é que ele solta. É uma cenourinha. Parece uma cenoura, né? Quando cai no chão e vira. Acho que é. Que ele parece um coelhinho. É. Parece meio que um... É o Super. Olha só o bloqueio lá. Parece... Nossa. Tem um satélite ali. É um satélite com as antenas. Olha que legal. Eu gostei. Eu gostei. Vai comprar, Cláudia? Veja bem, Cristina. Você tá querendo que eu compre todas. Espera aí. Vamos escolher umas duas skins pra eu comprar. Tá bom, já. Depois de vitória. Deve ser ele voando lá também. Olha lá. Eu gostei. Eu gostei dessa skin. Gostei também. Ele comemora ali. Então, galera. Vamos falar aqui do valor das skins. A da Ems vai custar 150 gemas. A do Sand vai custar 80 gemas. A do Spike vai custar 30 gemas. A do Sprout vai custar 150 gemas. A do El Primo vai custar 10 mil pontos estelares. E a do Poco é grátis pra quem comprar o Passo de Batalha. Vai vir no primeiro patamar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não esquece aí de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal se não for inscrito. E ativa a notificação pra não perder nenhum sneak peek. Sempre que tiver sneak peek que a gente puder trazer, a gente vai estar trazendo, galera. Valeu aí. Falou. Fui. Tchau.